Posso te fazer uma pergunta? Tá deslivre hoje? Nunca, não. Eu sou casado. Não só se aumenta, só pra constar. Aí você vê o que você faz com essa informação que eu deixei soltas. Bom, gente, você tá fazendo parte desse filme. É uma alegria, né? Porque a gente tá cercado de amigos. Eu sou muito suave. Eu admiro demais sua postura. Xaxi... Autêntica. E esse é o personagem que eu tô fazendo. Ela é muito solar, muito forte. Ela é a rainha da cocada, uma nordestina. Quer me ensinar agora a comer um macarrão? Tem, não, uma farinhazinha pra dar uma liga e fazer um capitão? Vejão também. Vai ser sucesso. Eu adoro essas reviravoltas de final de novela. É filme, amor. Isso aqui é cinema, hein?